Beleza? Estamos aqui No bar do Luquinha E ele fez um desafio pra mim Pra gente estar jogando uma partida de Bilhar E se ele perder já sabe o que vai acontecer Não preciso nem falar pra vocês Então segue o jogo aí É nóis, vral Mais um daily vlog Olha os caras aí Olha o pato aí que eu vou enfrentar É isso mesmo? Você sabe o que vai acontecer Já está na filmagem Tamo junto Olha a balona, olha a balona E aí E aí A gracinha Ele tá longe Ele tá longe O telefone agora hein moleque É Luquinha, pode preparar que você vai pagar a feira O telefone O telefone O telefone O telefone O telefone Tchau, tchau. Você já sabe, né Paco? O que vai acontecer, né? Você já sabe, né? Já sabe, eu já falei pra ele. Se ele perder, ele já sabe o que ele vai ter que me dar, hein? Ele tá todo acanhadinho, ó. Mata ou não mata? Vai, baitola. Ru demais, hein, velho. Isso é ruim demais, mano. Olha aí. Olha o lixão. Tá aí, ô. Tá se achando. Você sabe que você perdeu o que vai acontecer, né, pai? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, galera. Aqui é a Joninha Ramos. Mais um vídeo pro canal. Tamo junto. Manda aquele salve pra galera, Bodão. Salve. Pato. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Dá aquele like monstro, dá aquele like monstro, dá aquele like monstro pra dar uma coisa aí. E é isso. É nóis. Ouvir as palavras do meu parceiro, né? Valeu as palavras do meu parceiro, Luquinha, né? Então é isso. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau.